Eu vou estrela de São João, quebando barreira, fazendo treveiro o chão Olha o contrário, que a reda da frente não tenta me atrapalhar Que a minha barra é pesada no cabo do Maracan Olha o contrário, que a reda da frente não tenta me atrapalhar Que a minha barra é pesada no cabo do Maracan Com vocês, rapaziada, olha o contrário A reda da frente não tenta me atrapalhar 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau.